Nossa, que bebê, hein? Ô, bebezinho, o que você tá fazendo aqui sozinho? Um bebê lindo desse? Ah, eu me perdi. Você perdeu o seu pai? Ah, ele foi comprar cigarro. Cigarro? Mas quanto tempo? Ah, já tem uns dois meses já. Dois meses não aparece? Não aparece. Ah, não acredito. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Gael. Gael, você quer ser meu filho? Posso se adotar? Ah, pode ser. Nossa, eu compro cigarro, mandou no bebê lindo. Mas pode parar de chorar já, tá? Já, agora você é meu filho, tá? Não pode parar com essa cara já? Como assim? Tá chorando ainda? Nossa, o que a vaca tá fazendo aqui? Tá louco, mano. O que é essa vaca? Tá perdida aqui? Aqui não pode, não é lugar pra você. Não é lugar pra você, não, mano. Não tem pasto, é tudo mato baixo. Ah, me abandonaram aqui. Te abandonaram. Nossa, que cheiraquinha linda. Tá com quantos dias? Tá com quantos dias ela? Você nem me falou que já nasceu? Não, não sei. Tá com quantos dias? Sete dias. Sete dias? Já? Caramba, ela tá enorme. Você vai fazer chá de beber? Quer que eu te ajude a organizar? Tá organizado ou não? Não, vamos lá. Caramba, meu. Vamos lá, comprar as coisas. Meu, eu adoro. Eu sou apaixonado. Meu, lá tá sua cara, Shrek. Olha isso. Que linda. Nossa, que delícia. Eu não acredito no que eu tô vendo. Nossa, um chicolé de melancia. Dá um pouco. Dá um pouquinho só. Só um pouquinho. Ai, devolve meu chicolé. Ai, seu cachorro. O que você tá fazendo com esse cara, sua cachorra? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara aí? Quem que você tá fazendo com a minha cachorra? Solta ela. Solta. Quem que é esse cara? Pega ele. Vai, vai. Pega ele. Pega, pega. Pega. Pega ele. Vai. Vai, vai, vai. Ai, te achei sua cachorra. Te procurando meia hora. Ai, o que você tá fazendo com ela? Quem que é esse cara aqui? Sai daqui. Pega ele. Morde ele. Morde esse cretinho. O que você tá fazendo com a minha cachorra? Não tava fazendo nada. Ela aqui. Ai, morde esse pro buraco. Desgraçado. Vai. Pega, pega. Pega, pega. 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 O que você tá fazendo com a sua cachorra? Tá louco? Mano, você tá com a minha cachorra, velho. O que você tá fazendo com ele? Sai daqui que você roubou ela de... O que você achou esse? Morde ele. Morde ele. Vai. Morde ele. Pega. Pega. Nossa, que melões lindos. Posso tocar? O que? Onde você comprou? Isso aqui eu comprei lá na feirinha. Na feirinha lá? Posso encostar neles? Qual feira? Mentira. Aquela lá do Braz lá. Tá tendo esse? Tá tendo ainda. Mano, tem aí. Você comprou quando? Acabou de comprar? Acabei de comprar. Vamos lá agora, velho. Vamos lá agora, velho. Tá barata na promoção. Tá 3% não acredita? Não, é mentira. Vamos lá agora. Até pensei. Até pensei. Será que eu posso encostar neles? Nossa, que capozão de Fusca, hein? Que ano que é? É 71, não? Nossa, tá lindo. Nunca vi um copo tão perfeito. É 71? É 71. E meu? Eu posso encostar? Você acabou de pintar, parece? Nossa, tá perfeito, velho. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Mentira. Posso ir com você? Pode. Caramba. Aí eu te ajudo a carregar, pode ser? É pesadinho, né? Nossa. Nossa, que capozão de Fusca, hein? Você é louco, velho? Que ano que é? Que ano que é? É 71. 71. Mano, não acredito. Eu tô procurando faz anos o capô. Olha, olha isso. Meu, tá novinho. Olha a perfeição desse capô, velho. Esse daqui tá bonito, né? Meu Deus. Meu Deus. Mano, você tem o Fusca também? Eu não. Eu tenho, mano. Esse daqui, ó. Você pode ir lá com você? Pode. Depois que montar, você tá ligado, né? Você pode ir lá com você?